Bom pessoal, aqui eu vou mostrar pra vocês todo o código que foi utilizado no programa Primeiro aqui no ESP32, utilizei o CodeBlocks, que eu já escrevi o artigo mostrando como utilizá-lo E aqui tá um pouquinho mais complicado, tem bastante include, porque tem diversos recursos utilizados Mas você não vai precisar se preocupar com isso, é só copiar, colocar lá no seu código e vai rodar Aqui tem algumas definições, aqui é minha senha, meu usuário que eu coloquei aqui Minha senha e meu SSID, desculpa O IP do servidor, o que você tem que trocar, então esses são os três parâmetros que você tem que trocar A partir daqui, essa aqui é a task Ela que faz toda a comunicação TCP, é uma task rodando no processador zero Assim o processador 1 onde roda o loop da API do Arduino, não sofre nenhuma influência Você não vai ter reset, essas coisas assim Isso aqui é o manipulador de eventos Que não influencia em nada a nossa comunicação, mas faz parte do processo Esse aqui é a inicialização do Wi-Fi, em vez de usar o recurso da API do Arduino Eu preferi escrever do jeito que é no SP32 A configuração da UART para imprimir na Serial Porque a Serial é uma comunicação UART E no SP32 é desse jeito que faz a configuração também Escrevi artigo no post, eu estou citando os artigos relacionados a cada um dos recursos que eu estou utilizando aqui Em setup, temos a... Temos aqui a... deixa eu abaixar um pouquinho que não está aparecendo o loop Vamos ver se vai aparecer É, não está aparecendo, mas não tem nada dentro do loop, tá? Acaba mesmo no setup E então, aí aqui temos o controle do GPIO do jeito que é feito no SP32 As configurações da UART Inicialização do Wi-Fi E a task que gerencia a comunicação TCP É só isso, o programa é isso daqui O resto é implementação Agora eu vou mostrar O programa funcionando Primeiro eu vou mostrar o feito em QT Porque o Python, quando interrompe Ele prende a comunicação, ele prende o socket e leva um tempo até liberar Isso aqui é um projetinho que eu coloquei no GitHub E também está disponível no artigo Então aqui, no arquivo do projeto, a única coisa que você tem que fazer é incluir o network Porque eu só tenho o core e o gui por padrão Aí tem a main window Na main window eu implementei os botões Um label para guardar os valores Um keymap para aproveitar esses valores Isso aqui é um keymap Então, eu tenho a chave e o valor da chave Chave, valor da chave E no status Eu tenho o valor que vai para o relay Então quando eu mandar o valor Eu já aproveito o status Para pegar o valor da chave aqui nesse keymap Aqui são quatro slots Slots são métodos Que podem ser utilizados para fazer essas conexões Então eu conecto meus slots com o botão Esse aqui é o botão Esse aqui é o slot Aí aqui tem a implementação do socket Então é o receive data Tell me more E o reconnect Basicamente é isso daqui o programa Agora quando eu rodar ele Eu vou filmar a parte O relay Vou sincronizar aqui Não está sem tempo real Porque eu não consigo filmar os dois Mas aqui eu vou mandar ligar o relay 1 Ele ligou Agora mando ligar o relay 2 Ligo também Mando desligar Desligo os dois E mando ligar ambos E liga os dois ao mesmo tempo Agora esse aqui eu posso interromper e abrir o em python O que acontece com o programa em python Aqui eu estou usando o PyCharm Para programar em Qt eu usei o Qt Creator E para programar o Wesp Eu utilizei o CodeBlocks com o Platform.io Está tudo citado lá no artigo Você pode ver que vai ter os links para cada um desses recursos que você quiser utilizar Esse é o programa Python Bem simplesinho É uma implementação básica de um socket E ele pega Só que aqui eu utilizei um outro recurso Em vez de eu implementar dentro do Python A modificação dos status do relay Eu coloquei lá na memória Devshm é um dispositivo de memória do Linux É um sistema de arquivos em memória E eu criei o arquivo command Aí eu simplesmente verifico aqui Dentro dessa função Quando chegar algum dado Eu verifico se existe o arquivo Se existir Eu pego e mando o valor dele Se não eu só mando um Um sinalzinho de menos Porque não tem comando Agora eu vou rodar esse programa em Em python Está aqui Não está mandando nada Para interagir com esse programa Eu fiz um script pequenininho em shell É um script com ncurses E aí eu mando, por exemplo Ligar o relé 1 Coloquei o timer Porque o tempo do socket aqui é meio alto E ele liga Relé 1 Liga o relé 2 O que esse script faz é criar aquele arquivo Que o socket Python está consultando no disco Para ver se tem E agora eu vou mandar desligar todos os relés aqui Quando você concluir a tarefa É só vira em cancelar E acabou o programa E é isso pessoal Agora em relação A comunicação com o socket Porque é interessante Se você realmente precisar economizar dados O socket eu acho que é a melhor opção Porque o tamanho do header do TCP Está vendo aqui Protocolo TCP O comprimento dele é 40 bytes Vazio é 40 bytes A hora que você manda o dado Ele vai simplesmente incrementar esse valor Com o número de bytes que você enviou Não vai nada mais Porque não tem um protocolo Agora eu vou abrir de novo aqui Vamos mandar ligar o relé 1 Vamos ver se eu consigo pegar O status aqui Está vendo aqui Foi o 1 e o barra N Então saiu de 40 para 42 Foram 2 bytes para lá E por isso que a conexão socket É a mais leve O problema é que aqui Você tem que implementar o seu protocolo E é isso pessoal O programa em Qt está no GitHub E os demais programas E os artigos relacionados Estão lá no site Obrigado por assistir E até a próxima